Geucimar Gonçalves Pereira, de 19 anos, foi preso pela polícia militar durante a tarde desta terça-feira no bairro Santa Cruz, em Caratinga, sob a suspeita do crime de tráfico de drogas. O suspeito estava em um táxi que foi abordado pelos militares após gerar suspeição. Com o jovem, foram localizadas aproximadamente 50 cápsulas de cocaína e uma continha em dinheiro. Primeiramente, é importante destacar que essa ocorrência é fruto do empenho dos nossos militares. Hoje foi desencadeada a Operação Natalina, a partir das 13 horas, e fruto dessa operação foi disposto um efetivo maior nas ruas de policiamento. Dividimos esse policiamento em setores, o que foi possível ter uma capilaridade maior das nossas ações preventivas. E uma das nossas equipes visualizou um táxi, e dentro do táxi havia um cidadão já conhecido, meio policial. Diversas ocorrências, inclusive uma por tráfico de drogas, ano passado. Foi realizada a abordagem. Em um primeiro momento foi realizada a busca pessoal nesse cidadão, o que está preso nesse momento. E foi encontrado um pino, que normalmente é utilizado para colocar cocaína, estava vazio. Aumentou-se a suspensão, foi realizada a busca no veículo, no táxi. E no meio dos pertences desse cidadão foi encontrado 48 pinos, com substância semelhante a cocaína. E aproximadamente 155 reais. O suspeito assumiu aos militares a propriedade da droga, e não disse o destino que levaria o entorpecente. Gelcimar foi conduzido à delegacia, juntamente com todo o material apreendido para as demais providências. Ele assumiu a posse, até mesmo porque estava no meio dos pertences dele, estava voltando de viagem. Não tem como, numa abordagem dessa, que é flagrante a ação policial e o encontro dessas drogas. A providência nossa agora é apresentar para o delegado, a autoridade de polícia. Ele vai apreciar o fato que será narrado no histórico da ocorrência, e vai ver necessidade, sim ou não, de autuá-lo em flagrante. O taxista que realizava o transporte do suspeito, não tinha noção que ele estava em posse dos entorpecentes, e foi inserido na ocorrência apenas como testemunha dos fatos. A PM deixa um alerta aos taxistas para tentar evitar fatos como este. Normalmente, os taxistas, nesses momentos, acabam sendo reféns, porque eles não têm condições de definir quem está trazendo consigo algo ilícito ou não. Nessa ocorrência, ele figurará como testemunha, uma vez que ele acompanhou a abordagem, ele viu toda a lisura da abordagem policial, verificou o que os policiais militares encontraram em meio às pertences desse cidadão. Esse material ilícito, então, a gente deixa um alerta aqui a todos os taxistas, né? Quando for fazer esse tipo de viagem, com pessoas que, a princípio, sejam suspeitas, né? Contacte o 190, forma auxiliar a atividade policial. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.